O Presidente da Comissão Parlamentar de Economia da Assembleia da República garante que será dada prioridade ao subsídio social de mobilidade. Um compromisso numa reunião de deputados das Comissões de Economia dos dois Parlamentos. Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, de um lado parlamentares da Assembleia da República do outro, uma reunião de duas comissões especializadas que têm em comum assuntos económicos e foi o atual modelo social de mobilidade que dominou as intervenções de cada deputado. Na Comissão de São Bento há um grupo de trabalho sobre transportes que já realizou audições aos Presidentes da ANA. Até esta quarta-feira os partidos representados no Parlamento Madeirense apresentam as propostas de alteração ao subsídio social de mobilidade, que resultará num documento único a ser transposto para um projeto de lei, consenso que também esperam os deputados da Assembleia da República, ainda que conscientes de pontos de vista diferentes. A melhor forma de ter começado este debate era os senhores assumirem estes erros e solicitarem aquilo que são os diferentes grupos parlamentares, na Assembleia Regional, na Assembleia da República, para introduzirem alterações que permitissem mudar isto mesmo que está a acontecer na Madeira. E devo dizerem a bonde da verdade em nome do PS Madeira, já agora. Nós estamos totalmente disponíveis para construir um modelo alternativo que supera estas questões todas, agora nós não nos temos disponíveis para colocar um tampão daquilo que os senhores fizeram com o modelo de mobilidade, ou seja, para branquear aquilo que foi o vosso errado modelo de mobilidade, isso não vamos fazer.